Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Gamerk e sejam bem-vindos ao nosso canal. Então, jovens, do vídeo de hoje, eu trago um vídeo aqui para falar sobre The Last of Us Parte 2. Bom, amigos, eu tenho aqui para trazer para o nosso canal algumas imagens aí exclusivas de fontes aí pessoal que me compartilharam essa imagem. Então, vamos lá. Bom, são cinco imagens. Primeira imagem é essa aqui, a face do Joel, pessoal, mostrando aí como vai ser o rosto do Joel em The Last of Us Parte 2. Então, amigos, vamos aqui para a segunda imagem. Bom, como dá para vocês ver aí pessoal, temos aqui a imagem em outro ângulo, o rosto do Joel. Então, vou passando aqui imagem em imagem para vocês. Vamos aqui para a terceira imagem. Bom, amigos, temos aqui o rosto do Joel em outro ângulo aí. Então, vamos aqui para a quarta imagem. Nessa quarta imagem, podemos ver aí o rosto do Joel em outro ângulo de imagem. Então, aqui, amigos, vamos aqui para a quinta imagem e última. Bom, temos aqui o rosto do Joel, pessoal, diferenciado aí que vai vir no próximo The Last of Us Parte 2. E, amigos, espero aí que vocês tenham gostado de ver essas imagens aí exclusivas do próximo The Last of Us. Então, amigos, em breve aí eu trarei aí mais informações e imagens exclusivas aí para o nosso canal. Bom, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, compartilhe com seus amigos aí para eles verem aí o rosto do Joel em The Last of Us Parte 2. Então, jovens, falou, até o próximo vídeo e tchau. E aí